E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o dia não tá tão bonito, mas é feriadão aqui em Ontário, feriadão aqui no Canadá e eu vou aproveitar esse tempo off pra ir visitar uma cidade que eu já não vou há bastante tempo você já viu aqui na descrição do vídeo, você já viu aqui na tela do vídeo qual a cidade, é a capital do Canadá, Ottawa, vamos embora Então, Oroa faz parte da província de Ontário e fica mais ou menos 4 horas, 4 a 5 horas daqui de Toronto Não fica tão longe, já faz muito tempo que eu não vou em Oroa e, are you excited? Eu tô animado, parece bem que ainda não é verão aqui né, falam que Ottawa é muito bom no verão, nunca fui no verão Já fui na primavera, no inverno, mas tô ansioso pra voltar lá Então, como eu falei, a Ottawa não fica tão longe aqui de Toronto, fica entre 4 e 5 horas É quase 5 horas, não é? 5 horas, 4, 5, dependendo de quantas horas você está Mas é 4 ou 5 horas aqui de Toronto, ainda fica na província de Ontário e como eu falei também, é a capital do Canadá É onde fica o parlamento daqui do país Pronto, de cafezinho na mão, preparado pra continuar a viagem pra Ottawa, ou Oroa Ó, o que eu gostei daqui foi que, é que esses postes, não sei se vocês conseguem ver, tem a folhinha do canalhá Os postes aqui da, pelo menos aqui dessa avenida, tá vendo? Ó, esse aqui ó, muito engraçado Chegamos, finalmente aqui Esse é o hotel, o embassy, hotel e suítes Como eu já cheguei já com um programa já agendado e a gente só tem 20 minutos pra chegar lá Aí eu mostro depois o hotel Literalmente chegou, estacionou o carro, colocou as coisas no quarto E agora vamos partir para o parlamento, pra fazer essa, essa programação que já tá agendada Bom, acabei de falar a palavra errada aí, me perdoa Parlamento Eu misturei parlamento com parlamento Aí saiu parlamento Parlamento A gente tá indo agora, é, lá no parlamento Aqui do Canadá O hotel, na minha opinião, reúne o que há de melhor dos dois países que colonizaram aqui o Canadá A França e a Inglaterra E aqui você vê, é, muito claro e quase que necessário, quase que obrigatório As pessoas falarem as duas línguas, a francesa e a inglesa Diferente de Toronto, diferente de outras províncias que falam só o inglês ou só o francês Aqui é muito claro isso, as pessoas quase que têm obrigação de falar as duas línguas Talvez porque o parlamento é aqui E também talvez porque o É, o Ottawa faz divisa com o Quebec Então Deve ser por isso também Estamos chegando aqui no parlamento Do Canadá O prédio do parlamento aqui em Ottawa Que fica bem no centro mesmo Da cidade Eu gostei dessa rua aqui Bonita Os pontos, os principais pontos turísticos aqui de Ottawa Dá tudo pra se fazer a pé Ficam muito próximos um do outro Agora bonitão, muito bonitão Enquanto eu espero que o semáforo abrir Eu vou falar mais uma curiosidade O Canadá recebeu, por ter ajudado a Holanda durante a Segunda Guerra Mundial 100 mil tulipas Então devido a essa doação, todo ano Tem um festival aqui, que é aqui em Ottawa Foi aqui que eles receberam a doação Tem esse festival de tulipas Que é bastante conhecido não só no país, como no mundo inteiro Imagina, 100 mil tulipas reunidas em um só lugar Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer esse festival Mas está na minha lista É de... Na minha lista de lugares pra vir aqui Pra não me perder Está na minha lista pra vir aqui um dia em maio Prejugiar esse festival, que é bastante conhecido Inclusive vou até deixar aqui a imagem, em algum lugar Desse festival de tulipas aqui Que fica aqui em Ottawa E a gente agora está aqui na frente do parlamento de Ottawa, do Canadá Infelizmente o prédio, como vocês podem ver Está em reforma E a previsão é que demore 10 anos Entre 9 e 10 anos para terminar a reforma Portanto, não tem como ter acesso ao parlamento Ao prédio principal Mas é uma área conhecida, claro E um ponto turístico de Ottawa Gente, é daqui também Que eles usam esse espaço aqui pra fazer a guia de fogos No ano novo Isso aqui fica lotado Não só ano novo Eles usam também esse espaço pra celebração do dia do Canadá Que é no dia 1º de julho Todo mundo de vermelho De vermelho E... Nesse caso, no dia do Canadá E no ano novo também Isso aqui fica tudo lotado Aí eles fazem show com artistas famosos aí pelo mundo E é daqui E a gente acabou de conversar com segurança E a gente vai tentar mostrar imagens Mesmo ainda estando em construção A gente vai conseguir entrar um pouquinho em mostração Quer dizer, eu acho que eu vou poder mostrar algumas imagens Mas espero que sim Mas a gente vai conseguir ter acesso a uma pequena parte Do parlamento aqui de Ottawa E aqui bem em frente ao parlamento Tem o Centennial Flame Esse fogo tá aí desde 1967 E é uma homenagem A celebração de 100 anos da Confederação Fernandense Tá sempre ligado Pode dar menos de 40 graus 40 graus? Menos de 40 graus Inverno? Verão? Eu falei ligado? Fogo aceso, galera Corrigido Mas olha A galera joga moedas e tal Cocô de passarinho E é isso Centennial Flame Na frente do parlamento Eu vou fazer aqui agora um 360 Pra vocês verem essa área Melhor Jerry Jerry E aí E aí Não deu pra mostrar muita coisa lá de dentro Porque como eu falei antes Não podia filmar Mas aí deu pra gravar algumas imagens do Senado Então, como eu falei antes Não é a minha primeira vez aqui em Ottawa Mas eu acho que eu seria feliz morando aqui Apesar de ser um pouco mais frio do que Toronto Mas eu acho que parece que tem mais qualidade de vida Sabe assim? Jerry Você morou aqui em Ottawa, certo? Oh, sim Ele morou aqui em Ottawa por quantos anos? Dois anos? Dois anos Sim, ele morou por dois anos aqui em Ottawa Então, como você sentiu morando aqui? Você gostou? Você morava aqui de novo? Eu realmente gostei porque eu estava morando no março do Bairro Mais do mercado Mais do mercado Muitos negócios Muitos negócios Então, eu realmente gostei É mais frio do Toronto, certo? É, eu sei É, eu sei O sentimento que eu tive foi uma cidade realmente grande Mas tem uma... Um meio de uma cidade grande Tem uma sensação de pequena Então, é o que eu estava vivendo em Ottawa É isso que eu falei Assim, apesar de ser uma cidade grande A capital do Canadá Tem aquela coisa de cidade pequena Cidade do interior Não do interior Mas vocês entenderam É uma cidade mais tranquila e mais calma do que Toronto, mil vezes. E aqui, atrás do prédio principal do parlamento, tem um jardim bem bonito. Gente, eu achando que era uma escavaçãozinha, uma construçãozinha pequena, não é nada. Olha o tamanho dessa escavação. Não sei se vocês conseguem ver a dimensão, ter a dimensão. Por isso que vai demorar tanto tempo para terminar essa construção. E essa área aqui atrás do parlamento, no verão, fica muito bonita porque fica tudo verde. Tem muitas estátuas aqui ao redor dos prédios. A galera vem, deita na grama, aproveita o calorzinho. Bem, está aqui a vista do Rio Ottawa. Imagem linda, né? Com esse solzão. Ali está a ponte que divide a província de Ontário com a província de Quebec. E um pouco aí da vista para vocês. Esse aqui é o prédio da Confederação Canadense e logo em frente fica o prédio do Banco do Canadá. E outra curiosidade aqui sobre Ottawa é que os prédios não podem ultrapassar o parlamento, o prédio do parlamento. O que eu acho legal, acho interessante porque fica tudo muito padronizado, não tem aqueles arranha-céus gigantescos como tem lá em Toronto. Então, é um alê e eu acho que deixa a cidade mais charmosa, assim, enfim. Essa aqui é a famosa Spark Street. Por isso que eles têm aquele S1 lá, agora que eu entendi. É uma rua famosa que só pedestres têm acesso. Não, não tem acesso. O carro não tem acesso, nem o veículo tem acesso. Tem um nomezinho aqui também de Ottawa. Dá para a galera ficar ali no meio e fazer um T. É isso, inclusive, que eu vou fazer agora. Ah, e duas observações aqui também de Ottawa. O que eu percebi é que eu vejo as pessoas falando mais em francês do que em inglês. Pelo menos é a minha experiência. E a moradia aqui está mais barata do que em Toronto. Fica aí uma opção. Se você está vindo para o Canadá, quiser analisar os preços de Toronto e Ottawa, eu acho que vale a pena você reconsiderar se mudar para cá, para Ottawa e Toronto. E eis que eu vou matar dois pontos turísticos aqui de Ottawa em um só lugar. Aqui atrás está a aranha, a aranha gigante. O monumento da aranha gigante. E logo em frente a ela fica a Catedral de Notre Dame. Mas é claro que eu vou mostrar ambos de mais de perto. E foi como eu falei a vocês, atrás do parlamento e todos aqueles prédios tem um parque. Então a galera vem aqui no verão. Essa área no verão fica muito bonita, inclusive. Dá para fazer piquenique, fazer uns amigos, beber, enfim. Aproveitar o tempo bom. É um parque lindo. Com a vista, vamos ser sinceros, uma vista linda também. E logo aqui fica o canal. E uma curiosidade sobre esse riddle canal é que esses compartimentos aqui, eles fecham de acordo com o que eles querem, o barco ou enfim, quer passar. Eles manualmente fecham os portões, a água sobe. É todo um processo manual, mas é muito interessante. E ele vai, cada comportamento vai, é por etapa. Vai subindo a água, aí eles fecham mais um, vai subindo, subindo, subindo para poder ter essa ida e vinda. E ainda aqui, do outro lado, mostrando o rio Ottawa, onde também fica o canal que dá acesso ao rio. E como eu falei, atrás do parlamento tem esse parque aqui que a galera usa no verão para fazer piquenique, trazer, vim com os amigos e tal. Isso aqui fica tudo muito lindo, com essas árvores aqui tudo verde e é uma área bem agitada. E aí